E hoje o que tava rolando mesmo foi esse tal do Renato Duque, né, mano? Porra, esse cara fudeu mais o Lula que a prensa. Eu tava vendo o depoimento desse cara, eu fiquei assustado, mano. Ele falou que, pô, ele parou de contar o dinheiro dele quando chegou a 10 milhões de dólares. Falei, caralho, o Lula parou com 9. O bagulho foi louco, né, mano? O bagulho foi louco ali, velho. Puta que pariu, mano, esse Lula. Caralho, o cara é bom, né, mano? Porque você pensa numa coisa, né? Todo mundo sabe o que foi ele, todo mundo sabe as coisas que ele fez. É tipo você tá no elevador, tipo você, dois brother normal e o João gordo. De repente, um cheiro de peido. Todo mundo sabe quem foi. Mas ninguém pode falar nada. Ninguém pode provar, né, velho? E o Lula é um cara bom de esconder as coisas, mano. Porque, pô, o cara consegue esconder um triplex. Mano, como é que o cara esconde um triplex? Eu não consigo esconder um tênis. Novo. O cara esconde um triplex, ele esconde um sítio em Atibaia. Ele é tão bom de esconder as coisas que até hoje tem um dedo dele que eu não vi. E eu entendi por que o esquema funcionou hoje, mano. Porque esse cara deu a delação aí e você conseguiu entender. Porque ele falou, porra, o Lula, ele era conhecido como o chefe, né? O que eu acho que é mentira, porque o chefe tem que saber assinar a carteira. Pra mim já não pode ser verdade isso aí, mano. Mas ele falou que o Lula era o chefe e que, tipo, eles não podiam falar Lula um pro outro, tá ligado? Pra receber a propina. Ele fazia um gesto. Ele fazia isso aqui. Não devia ser, devia ser, tipo, isso. Sei lá. Mas ele fazia, tipo, isso. Eu falei, mano, é por isso que o Lula não é pego e os outros caras são pegos. Tinha que ter o mesmo cuidado pra cada um deles. Em vez de falar Cerveró, tinha que fazer, tipo, sei lá. Em vez de falar Aécio, tinha que fazer. Em vez de falar José Serra, tinha que fazer. Em vez de falar Dilma, tinha que fazer.